E o Brasil em Dia começa com a participação do presidente Lula na cúpula de chefes de governo da comunidade do Caribe, a CARICOM. A nossa repórter Graciele Bittencourt está em Georgetown, capital da Guiana, onde ocorre um encontro e traz os detalhes da reunião que vai discutir economia e política na região. Se no ano passado o foco da política externa do presidente Lula foi recuperar a imagem do Brasil no exterior, neste ano o olhar do governo brasileiro se volta para fortalecer as relações com os países da África e das Américas. Amanhã Lula desembarca em Georgetown, capital da Guiana, onde vai discursar no encerramento da 46ª Cúpula da Comunidade dos Estados do Caribe, a CARICOM. O Bloco de Cooperação Econômica e Política é formada por ex-colônias de potências europeias. É o momento de intensificar o diálogo com 20 países das Américas e Caribe, que juntos reúnem uma população de quase 20 milhões de pessoas. O volume de transações comerciais com os países deste grupo gira em torno de 2 bilhões de dólares e pode crescer ainda mais. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, identificou mais de mil novas oportunidades para as exportações brasileiras. Mas a agenda durante a CARICOM vai muito além da pauta econômica. No fim do ano passado, a disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Esequibo acendeu um alerta para um risco de conflito entre os nossos vizinhos de fronteira. Então o Brasil se colocou como mediador dessas conversas e é visto como um elemento fundamental para a estabilidade aqui da região. O que nos compete é facilitar o diálogo, a gente defende que a nossa posição basicamente se baseia em defender que a solução é bilateral, o problema e a solução é um problema bilateral e o respeito aos tratados que é a base da nossa própria Constituição como país. O aumento do crime organizado, especialmente na fronteira dos países amazônicos e o impacto das mudanças climáticas na região, são questões que também vão pautar as conversas dos presidentes dos países membros da CARICOM. Não é apenas o problema do desmatamento ilegal. Nós temos a mineração em terra indígena, que envolve o crime organizado. O presidente Lula retomou com a ministra Marina Silva o PPCDAN, mas ele não é suficiente para fazer frente à expansão do crime organizado, das organizações criminosas que extraem madeira, extraem ouro, sobretudo, não só, caceterita também na Amazônia. A cooperação em segurança na Amazônia é fundamental. Por isso essa agenda do presidente Lula de dar um foco, um tratamento especial à questão ambiental, além de acertada, reconecta o Brasil com os dois grandes temas do século XXI, que é a crise climática e as desigualdades.